Um século, um século todo bocejando e roncando como selvagem. Parece que os heróis da clareira dos sonhos estão sob o efeito de um estranho poder sonífero. O meu pequenino precisa de uma boa sandeca. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram. Eles se espalharam e geraram novos demônios, ainda mais assustadores do que antes. A clareira dos sonhos corre perigo. Rápido, acorde em nossos heróis lendários. Rápido, acorde em nossos heróis lendários. Bom, galera, hora de contar um pouco da história que vocês viram na cutscene. Galera, os heróis de Rayman estavam adormecidos graças a um feitiço sonífero por tanto tempo que os vilões começaram a dominar o mundo. Eles espalharam pesadelos por toda parte e monstros todos aterrorizantes para destruir a terra. Então tiveram que acordar Rayman e seus amigos para salvar o mundo novamente. Galera, o menu é bem diferente. Eu vou explicar cada uma das coisas. No caso, tem a galeria de heróis. Checando, você pode ver os heróis aqui. Desse lado são os heróis que você já tem normalmente, exceto esse sapão aqui. E bom, galera, aqui são diversos heróis que você entra no quadro para escolher. E se você ficar embaixo do quadro, você vê o nome deles, embaixo, e em cima uma mini biografia deles. E tem essa parte que são os heróis desbloqueados por Looms. Loom continua sendo o dinheiro desse jogo, exceto pela parte dos Electons. Eles foram substituídos. Eu vou explicar depois. Mas, bom, deixa eu sair aqui. E, bom, galera, aqui é a aba desafios. Que até o momento onde eu estou gravando, pelo menos, os heróis da Unsort Founts estão indisponíveis. Portanto, não dá para acessar. Mas, aqui é um desafio, você conseguir recompensa por completar. Então, o Kung Foot, que é o Kung Shoot. É um futebol onde a gente joga com um amigo, pelo menos, para fazer um gol. No gol do seu inimigo, para poder fazer um ponto. No caso, como eu estou sozinho, isso vai ser exclusivo de treinamento. No caso, podem ver, está escrito ali, treinamento. Beleza. Boa! Enfim, galera, você pode iniciar a partida se quiser, tá? Se for necessário também, às vezes. E, bom, deixa eu sair daqui. Beleza, saindo. Tem um Volta às Origens, que são um mundo onde você pode fazer as fases do Origens. São quase iguais, só que foram um pouco alterados para ficar mais parecido com a fase com esse jogo. E, galera, você precisa de um Ticket Volta às Origens, onde você consegue por bilhetes da sorte. Bilhetes da sorte, você tem que raspar eles para ter a chance de conseguir Luz, Chinses, que são o substituto dos Electus. Criaturas ou Ticket Volta às Origens. Por experiência própria, os Ticket Volta às Origens são os mais difíceis, tá? De conseguir nos bilhetes da sorte. E tem as criaturas, que são criaturinhas, onde tem várias famílias, que eles te dão Lumes diários e visitar eles. Tem os robôs, os balões, as torradas, os porcos e outras famílias que ainda nos bloqueiam. E quanto mais baixo no pedestal eles dão, menos Lumes eles te dão. No caso, os no pedestal baixo vão te dar um Lume roxo, que é basicamente a versão Lume pegando fogo, só que não tem mais Rei. Então, fizeram os Lumes roxos. Os do meio te dão uma moeda de Lume e os do topo te dão, basicamente, duas moedas de Lume. Então, eles são bem valiosos. Enfim, deixa eu sair. Beleza? E bom, galera, ali pro lado direito são as fases. Tem o sonhador de bolhas. Você pula lá, você vai conversar com ele. Mas ele não tem mais falas personalizadas pra cada herói ainda. E agora eles vão te dar dicas, tá? Bom, tem os mundos que você desbloqueia via teensy. Você não precisa ter zerado o mundo anterior pra desbloquear, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó. Já tenho maior parte dos mundos mesmo, não tenho zerado, só ter tentado zerar o primeiro. Bom, os teensy, tem os teensy normais que se resgata, mas tem os Reis e as Rainhas, que estão presos em salas especiais. E, bom, galera, apesar de eles serem Reis e Rainhas, existem vários Reis e Rainhas, tá? Então, toda fase tem um Rei e uma Rainha preso. E, bom, galera, também digamos que eles, apesar de serem Reis e Rainhas, têm o valor de um teensy normal, tá? Não tem diferença, mas o detalhe é quando você salva eles, eles te dão um coração, uma vida extra. E, bom, galera, você ganha troféu de acordo com quantos teensy você salvou. No caso, tem Jorim na maior parte deles, mas as medalhas que ficam em cima são a base de quantos homens você conseguiu. E essas portas, que são o resgate das princesas, você precisa ter um número X de teensy pra poder fazer. E nela só tem Rei e Rainha e Bobo da Corte. Bobo da Corte são exclusivos dessas fases, resgate a princesa, portanto, você não vai ver eles em outros lugares, só nessas. E, quando você completa essa fase, você vai desbloquear a princesa, só que elas são princesas lutadoras, portanto, elas vão ajudar o Rayman como personagens jogáveis, tá? E agora, sem mais delongas, galera, é hora de ir pra minha próxima fase. Como disparar seu dragão? Vambora. Entrando. Galera, quando você tem um coração, ele não vai aparecer mais com você e você vai ter que resgatar ele da sua garrafa pra poder conseguir ele. Se não salvar ele a tempo, você perde ele. Bom, vamos lá. Galera, eu acho que essa versão do Rayman é mais difícil que o Origins, tá? Então, não brinque com essa versão, ela também é bem difícil. Apesar de eu acreditar que tem outras pessoas que discordam. E, galera, tem um sapo agora que ele tem uma aparição extra, agora ele pode ajudar movendo obstáculos, movendo plataformas e fazendo cócegas em inimigos que você tem defesa que você não conseguiria desbloquear normalmente. Beleza? Eu vou salvar essa tinge aqui, vambora. Ok, vai, por favor, move. Vamos lá. Esses obstáculos que ele tira do alto são especiais, aí ele solta, tá? São muito pesadas. Eu acho que tem alguma coisa secreta ali, galera. Tá com muita cara de coisa secreta aqui do lado externo. Yes! É uma sala. Essa sala, geralmente, tem reis, rainhas. E, galera, ele pode girar volantes, tá? Que você pode usar a seu favor, no caso, como vocês acabaram de ver, eu girei. Ok, vamos lá. Ok. Vamos lá. Ok, obrigado. Salvando a rainha. A rainha, por experiência própria, eu posso dizer que elas normalmente vêm antes dos reis, tá? Então, se salvar o rei, mas você ainda não tiver resgatado a rainha, porque normalmente é a rainha que vem antes. Então, se perdeu ela, tá? Por experiência própria, talvez em alguma fase a rainha venha depois do rei, mas normalmente, por experiência própria, pelo menos, eu posso dizer com firmeza que as rainhas costumam vir depois dos reis. E, galera, eu me eliminei porque eu perdi um loom roxo. Loom roxo, eles são os primeiros da fila. Isso só vai manter essa ordem se você resgatar os looms na ordem de qual primeiro, tá? Então, é isso aqui, ó. Roxo, 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 roxo. Continua roxo, mas se eu não tivesse pego os que vinha antes, eu não ia conseguir. Desce, plataforma, opa. Tinzi, outro tinzi, né? Que eu também sou um tinzi, só que versão gótica. Bom, vai. Galera, os corações continuam no mesmo esquema, tá? Então, tipo, você salva um tinzi rei, ele vai te dar um coração. Se você já tiver um coração, ela vai te dar ela ou ele, né? Dependendo se for um rei ou uma rainha, ele ou ela vai te dar o coração, só que você vai dar pro seu amigo. Mas se você não tiver nenhum amigo, ou seu amigo também tiver um coração, vai virar loom, tá? Então, descendo, vamos lá. Beleza. Ok, vai. Ele gira esses volantes, uma habilidade bem útil, pra ser sincero. Ok, vai. Beleza. Opa, 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 opa. Então, né? Vai. Quase que eu caio. Ultra quase que eu caio. Beleza. Rei salvo. Meu Deus, galera. Teve umas horas antes, eu não sei como eu não morri, mas eu tô feliz porque eu não morri, né? Então, obrigado pelo coração, que agora são números pra mim, né? Ok. Desce, por favor. Vamos lá, desce essa plataforma também, né? Vai, puxa. Obrigado. Salvando. Ok. Beleza. Até essas beterrabas, quando se desenterra, elas normalmente são corações, mas, às vezes, elas, esses looms roxos, tá? Esse inimigo que eu acabei de eliminar, sempre te dá loom roxo, tá? Não importa a situação. Ok. Não, eu perdi um loom. Um tinze, quer dizer, vocês viram? Ok. Uh, eu não sei como eu não morri, eu fui muito ninja aqui, mas eu consegui. Ok. Foi. Beleza. Essa beterraba dá coração, mas, eu já tenho coração, obrigado pelos looms, então. Descendo, vamos embora. Ok. Vai, move. Move. Descendo, move. Vai. Ok. Não. Nossa, tinha lava ali, eu não vi. Agora, eu vou ficar em silêncio pra me focar, tá? Pronto, agora sim. Beleza. Não, perdi os looms roxos. Eita, um dragão. É, o nome é como disparar seu dragão, né? Eu deveria ter esperado por isso. Beleza. É, eu acho muito arriscado eu voltar, tchau. Tem que deixar aqueles looms pra trás. Ok. Tchau. Não. Quase. É. Tem como não. Aqui, eu tentei. Não, perdi a moeda. Eu tava com muito medo, galera, de me arriscar demais. Bom, salva esse teensy aqui. Ok. Não, eu perdi meu coração por besteira. Não, gente. Nossa. Ok. Nossa, vamos lá. Vai. Ok, corta. Vai, corta. Não, não corta essa, não. Meu Deus, galera. Eu quase cometi esse erro. Um teensy. É, eu quase cortei aquela madeira também. Mas, não. Não, ele cortou. Aí, beleza, então. Vai. Ele pode cutucar os fantasmas pelos olhos. Ok. Boa. Eu tô entrando em um... Não sei o que é isso, mas... Beleza. Eu tenho que correr. O mago. Galera, o feiticeiro. Ele é um comerciante, tá? Só que é um vilão. Então, pode... Eita. Dragões. Ele chama os dragões dele. Ou não? Rui. Isso é ruim. Não. Meu Deus. Ok. Vamos lá. Pula. Ok. Beleza. Disparei um soco no dragão. Ok. Tchau, dragãozinho. Beleza. Resgatei todos os teensy. Ok. Vai. Beleza. Tchau. Vamos lá. Não perdi a moeda. Muito arriscado eu voltar. Beleza. Concluí. Beleza. Vamos lá. Eu posso acelerar agora, tá, galera? Se eu quiser. Beleza. Um bilhete da sorte. Ok. Eu consigo acelerar agora, tá? Não preciso esperar tudo. Beleza. Beleza. A seleção foi bem turbulenta. Ok. Beleza. Concluí com o sucesso todos os troféus das medalhas. Ok. Para mim. Você desbloqueou alguém para o máximo. Ok. Bilhetes da sorte. Hora de raspar. Que é uma criatura. Beleza. Uma delas vai vir, tá, galera? Uma delas é garantir. Ok. Eu ganhei um teensy. Ok. Mas bom, galera. Então, de ouvir ficando por aqui. Espero ter gostado. Nesse descrição desse like, favorito ou compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal. E dos nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você já está inscrito, mas ainda não está recebendo alguns subs dos nossos vídeos, basta você clicar no sininho e deixar o lado do botão inscrito na página principal do canal. Assim, você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.